É, e eu vou falar de um assunto pra vocês de casa que interessa tanto pras mulheres quanto para os homens, que é estar em forma, né? Aproveitando o final do ano, muita gente na correria aí pra perder aquela gordurinha. E eu vou conversar com a Simone Silva, preparadora física aqui da Corpus Academia. Bem-vindo ao programa Destaque, Simone. Obrigada pelo convite. Simone, nós vamos falar inclusive hoje aqui no nosso programa de uma sensação nacional, que é o Zumba. Fala pra mim um pouquinho, ela está também aqui na Academia Corpus, também está tendo essa aula, que é o Zumba, e ela vai explicar pra nós o que é exatamente o Zumba, Simone. Bem, o Zumba está sendo mesmo uma sensação agora pra esse verão. O Zumba, ele é uma mistura, uma dança aeróbica, é uma mistura da música latina com vários passos, da salsa, da cúmbia, do merengue. É uma aula fácil de fazer, são coreografias fáceis. O aluno, desde a primeira aula, consegue acompanhar e sente prazer em fazer a aula, por ser uma aula divertida e uma aula também bem puxada pra quem quer perder peso. E eu quero perguntar pra Simone, de onde exatamente se originou o Zumba, essa nova sensação aí das academias? Então, o Zumba, ele teve início na década de 90, onde um professor, um colombiano, o Beto Pérez, e personal trainer, que durante uma aula aeróbica, ele esqueceu das músicas dele, que no tempo ainda eram da fita cassete, e ele precisou improvisar com o que ele tinha no carro. Então, buscou através daquelas músicas, só músicas latinas, e ele fez toda a aula dele baseada nessas músicas. Ele teve uma ótima aprovação dos seus alunos, ele gostou do resultado, e daí em diante ele começou a aperfeiçoar a partir dessas músicas. No Brasil, há quanto tempo está... porque aqui na região parece que foi agora, de um ano pra cá, né? Mas já está há muito tempo já, Simone, no Brasil, o Zumba? Hoje o Zumba, ele já está em mais de 75 países. No Brasil, o que a gente tem o conhecimento foi agora, nesse ano mesmo, de 2013, que ele teve essa explosão da aula, esse conhecimento pelo Zumba, que antes eram mais conhecidas como aulas aeróbicas, né? Então agora, mais a partir desse ano mesmo, que começou o Zumba com esse toque, essa batida, da salsa, do merengue, dessa música latina. E o interessante também é que, assim, a pessoa que faz o Zumba, ela sai animada da aula, é aquela coisa alto astral. Pra quem, assim, você recomenda pra aquela pessoa que não gosta de musculação, que é difícil pra ir pra academia, o Zumba é o mais indicado pra essa pessoa? Com certeza, ele não é só uma aula, que o principal objetivo é a perda de peso. A gente pensa sempre no corpo, na estética, mas o Zumba, ele traz uma autoestima muito boa, ele trabalha muito o cardiovascular, que é muito importante. Então a pessoa sai animada por ser uma aula prazerosa e bem animada. E pra quem tá em casa, Simone, eu gostaria que você falasse pra suas telespectadoras e telespectadores, os dias da semana aqui na academia, que quem tá curioso aí pra conhecer, vem pra cá pra Corpus conhecer o Zumba, quais os dias da semana que pode estar vindo conhecer essa aula aí maravilhosa do Zumba? O Zumba, a gente tá tendo nos horários de segunda, quarta e sexta, às 17h30, e nas terças e quintas, às 19h30. Então tá todo mundo convidado, quem quer experimentar a aula, não tem idade, tanto homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, é uma aula fácil de fazer, consegue trabalhar tranquilo na primeira aula, vem aproveitar e vem se divertir. Essa é uma aula recomendada pra todas as idades. Com certeza, todas as idades, crianças, adultos. É, eu também faço o convite, que eu também vou dar uma, né, já estive aqui na academia praticando o Zumba, adorei, gente. Muito bom, eu recomendo pra vocês de casa. E a gente vai estar conversando outras vezes com a Simone sobre outras aulas também que ela oferece aqui na academia. Obrigada pela sua presença no programa. Obrigada pelo convite. Pra finalizar nossa entrevista com a Simone, vou deixar vocês com um clipezinho aí, um pouquinho do Zumba, pra vocês conhecerem como que é fácil aprender o Zumba. Você me faz dançar, do jeito que você quer, assim vai começar, vem cá, pra cá. Zumba, Brasil, caipirinha, baila. 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 Ah! Habibinha, baila, baila, baila. Ah! Habibinha, baila, baila. 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 Obrigado.